A água é o detalhe que te acompanha do trabalho ao happy hour e faz parte das melhores ocasiões. Traz mais uma Aquíssima, por favor? Sim, pede água da Aquíssima, né amiga? Claro, em ocasiões especiais todo detalhe importante. Aquíssima, o detalhe que faz a diferença. A água é o detalhe que faz a diferença.